Tudo bem com você? Bom dia, PF. Que isso, Gilbert. Nós vamos mostrar pra vocês aqui agora que o primeiro bilionário golpista, bolsonarista, envolvido na tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, recebeu no dia de hoje, e vocês não verão essa notícia na grande imprensa, vocês não verão essa notícia na Globo. Que isso, Gilbert? Por quê, cara? Você tá com intriga. Esse cara, presta bem atenção, esse cara, ele é um bilionário, um dos principais financiadores da Globo. A Globo não vai mostrar. Se ele é financiador dos programas da Globo, ele também pode ser financiador de toda essa chamada mídia corporativa. Então, você não verá. É tanto que eles vão passar o dia inteiro falando. Isso aqui aconteceu ontem. Vocês viram eles falando? Não viram. E não vão ver. Vão ver nos canais como esse. Então, gente, bom dia, PF. O primeiro bilionário, bolsonarista, golpista, envolvido na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, recebeu a visita seis horas da manhã da Polícia Federal. A gente vai trazer detalhes sobre isso agora pra você. Vocês verão como esse cara é bilionário. E a gente, nesse canal, que vem reclamando. Eu mesmo venho reclamando. Alexandre de Moraes, Polícia Federal, Justiça Brasileira, que só prende preto e pobre. Por que que não pegam os mandantes, os financiadores dessa tentativa de golpe? A gente vem reclamando. A gente vem pressionando. Os caras parece que ouviram a gente. É um grande dia. Fique aí até o final, porque a gente vai mostrar agora uma matéria genial num texto do Moisés Mendes, que é da região do bilionário. O primeiro bilionário que recebeu a visita da PF. Eu quero antes pedir que você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Tá legal? Vamos aqui pro tema. É rápido. Tá? É rápido. Menos de cinco minutos, a gente termina. A gente tava reclamando aqui. O próprio Moisés Mendes é um dos que mais fala sobre isso. Que só que a Polícia Federal, que a Justiça Brasileira só pegava os manezinhos. É tanto que no dia nove de janeiro do ano passado, um dia, vinte e quatro horas depois, doze horas depois da tentativa de golpe, um número enorme de ônibus, colocou ali mil trezentos, mil quatrocentos bolsonaristas e levou pra Papuda. Primeiro foram ouvidos, aquele negócio todo, fichados, depois foram pra Papuda. E a gente, a partir dali, a gente passou a reclamar. Principalmente quando saíram as primeiras condenações, seis, sete, oito, dezessete anos, pra esses manezinhos, né? Pra esses manezinhos. Eu falei, cara, quando é que vão pegar os grandões? E também dá 17 anos. Pegar o Bolsonaro, pegar o Heleno, o Walter Braga Neto, pegar os bilionários do agronegócio. A gente cobrou. E tá aqui, olha aqui, ó. O primeiro bilionário brasileiro que recebeu a PF. PF bate na porta do primeiro bilionário envolvido no oito de janeiro. É um texto do Moisés Mendes. Tá aqui a cara do bilionário. Bilionário não deveria nem existir, né, gente? Bilionário é um sinal de que a sociedade vai muito mal quando tem um bilionário. Porque a riqueza que tá nas mãos de um cara desse poderia estar na mão de milhões de pessoas. Nós mostramos aqui, né, a partir do site da Oxfam. Então tá aqui o bilionário Mário Luft, né? É gaúcho de Santa Rosa, na zona da soja, o primeiro bilionário identificado pela Polícia Federal como financiador e articulador da invasão de Brasília do oito de janeiro. Mário Luft, de 80 anos, dono do grupo Luft, uma das maiores empresas de logística do Brasil, atuando principalmente no armazenamento e transporte na área do agronegócio e de medicamentos com ramificações em vários outros setores. A empresa dele é de 1975, emprega mais de 10 mil pessoas, tem 2 mil caminhões. Vou repetir, emprega 10 mil pessoas, criada em 1975 na ditadura militar, o cara tem 2 mil caminhões. 2 mil caminhões. O cara recebeu, recebeu a visível da PF. Os jornalões que davam manchete para buscas e apreensões nas casas de Banés esconderam a notícia sobre a batida da PF nos endereços do bilionário gaúcho, com exceção da Globo. Então a Globo colocou, né? A Globo colocou, mas a chamada grande imprensa não tocou no assunto. O Moisés Mendes termina com isso aqui, ó. Seria um sinal de que finalmente a Operação Lesa Pátria chegará aos bolsonaristas muito endinheirados? Chegou a hora dos manezões? Então tá aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Compartilhe. Obrigado. 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 Obrigado.